Na real, pra te aprender a tocar teu hip, tu não pode sair assim chutando de prima. Tu tem que ter o controle bem da base, tá confortável pra subir ramp, pra descer. Tem base mesmo de algumas coisas, tipo 180, esses bagulho de unifoot, de tirar a pé, essas treta aí de ficar bem arreganhado, de voltar no pedal, aí já é. Tem gente que insiste em tocar teu hip de bola pra nossa vana, mas tipo, o melhor jeito de aprender é tocando teu hip no quarto. E ele te lança pra cima e é muito mais fácil de tocar, tá? Um dos erros mais comuns na hora de mandar o hip é quando o cara chuta o hip e bota ela lá pra cima. Porque se tu chutar o hip e ela for lá pra cima, tu nunca vai conseguir voltar ela. Tu tem que tocar, chutar o quadro e botar ela mais perto possível aqui da tua coxa. Na real, meu, o teu hip mesmo é tu chutar, tipo, o chute tu pode dar mesmo. É aqui, ó. E deixar sempre a bike bem embaixo, fazendo ela girar nesse sentido aqui assim, ó. Pra daí mais fácil pra te levantar a perna e cair em cima dela, tá ligado? Aí tu não vai ter dificuldade. E na real mesmo, ó, é quando ela te der aqui assim, tu pegar e dar um puxão pra ti. Pega e faz isso aqui assim mesmo, que daí ela vai vir. Faz bastante jogo de braço. Já era. Uma coisa que tu tem que saber muito no Tail Whip é o chute. Se tu for destro, que usa o pé direito na frente, tu pega e tu vai chutar com o pé de trás. Você tá aqui em cima da bike, é só fazer assim, ó. E como já foi dito antes, tem que dar o puxão, senão não vai adiantar. E se tu andar com o pé esquerdo na frente, pro canhoto, tu vai chutar com o pé direito. Sempre chuta com o pé de trás. Assim, meu, o negócio vem na real mesmo. Pra te pegar a manhã e pular pra cima da bike, é tu fazer esse bisu aqui e pular pra cima. É só isso aqui assim. E pular pra cima pra uma vez. Uma coisa que tu tem que cuidar na tua bike pra ela não te atrapalhar na hora do hip é deixar ela correr bem esticadinha. Porque se ela estiver solta, enquanto o quadro gira, o pé de vela vai girar também. Isso vai te atrapalhar na hora de catar. Outro bisu pra pegar a manhã de catar o Tail Whip é tu deitar de costas no chão e tentar fazer um movimento do hip e catar. De preferência. Xô, pra te começar a catar, tenta começar a catar primeiro o pé da base. Que no caso o meu é o esquerdo. Aí sempre deixa ele já meio pronto aqui assim. Pra na hora tu pegar e fechar na hora que ela vem. Aí já é. E aí. Aí já é. Aí já é. E aí já é. Eu tô... Não, a drabunda é foda daí, né, meu? Grava outra aí. Assim, ó. Dá um peitinho aí. Pô, que bunda seco. Vai de novo, vai de novo. Assim, ó. Foi!